Música Facilitar o acesso da população à justiça. Hoje no país são 64 núcleos em 14 estados e no Distrito Federal. A justiça comunitária tem a proposta de estimular as mediações de conflitos das comunidades por meio de diálogo pacífico. Além do apoio jurídico, as unidades também oferecem atendimento psicológico e assistencial durante o período da mediação. Até o final de 2014, o projeto deve estar funcionando em todos os estados brasileiros. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música A merendeira Rita Maria Santiago procurou a justiça comunitária por indicação de uma amiga. Rita precisava obter o atestado de óbito do pai da filha para conseguir uma bolsa de estudos para a criança. Eu conheci uma moça que mora na minha rua, que ela faz parte da justiça comunitária. Ela é uma agente comunitária. Aí eu conversei com ela. Ela falou, Rita, acho que a gente pode te ajudar. Eu contei meu caso. Ela me trouxe aqui no fórum, aqui na justiça comunitária. Outra pessoa me atendeu, me ouviu e me caminhou para uma entidade que eles poderiam me ajudar, né? E assim eu fiz. Elas ligaram primeiro para dizer que realmente tinha encontrado, que conseguiriam encontrar o documento e eu consegui o atestado de óbito. Em 2008, foi criada a justiça comunitária, uma forma rápida de resolver conflitos. Nesses cinco anos, foram investidos cerca de 25 milhões de reais. Atualmente, funcionam cerca de 50 núcleos espalhados por 16 estados. A justiça comunitária é formada por agentes comunitários, advogados, psicólogos, estagiários e voluntários, com muita vontade de solucionar conflitos. Somos conciliadores, onde nós vamos até a comunidade, passar para eles que existem formas de a gente facilitar a mediação, que não podemos ir até a justiça, mas sim podemos minimizar uma maneira mais prática de chegarmos a um objetivo, uma conciliação pacífica. Briga de vizinhos, conflitos familiares, dívidas não pagas, problemas corriqueiros do dia a dia, que antes iam parar nos tribunais para abarrotar a justiça e que demoravam até 10 anos para serem resolvidos, hoje levam, em média, três meses para serem solucionados de forma consensual na justiça comunitária. A justiça comunitária é a justiça feita pelo cidadão e para o cidadão. Nós chamamos aqui de uma justiça de solução, uma justiça consensual, uma justiça de proximidade. Por quê? Os conflitos existentes dentro de uma comunidade são resolvidos através de um agente comunitário, que é alguém da própria comunidade. Por exemplo, problemas envolvendo relações familiares, problemas envolvendo relações com vizinhos, problemas envolvendo a prestação de serviços, serviços mais simples, eventualmente algum problema envolvendo questões trabalhistas. Então, são problemas do dia a dia e que são facilmente resolvíveis dentro da comunidade. Muito daquilo que vai para a justiça formal, talvez não precisasse ir. A justiça hoje está abarrotada, nós temos 90 milhões de processos na justiça, é muita coisa. E tem-se a sensação de que muito daquilo podia ser resolvido antes, com uma mediação. Se chamasse as partes para conversar, para conversar, para dialogar, para entender exatamente qual é o problema, se é um problema jurídico, se é um problema psicológico, se é um problema social, nós conseguiríamos resolver grande parte dos processos sem ter que ir ao judiciário. Daí vem a ideia da justiça comunitária. É uma justiça feita no bairro, feita na comunidade, no local de fácil acesso, que a população identifica, vá até lá, leva o seu problema, e aí, em algumas reuniões, esse agente comunitário chama as partes, para tanto ele é auxiliado por um advogado, é auxiliado por um psicólogo, e é auxiliado por um assistente social. E com essa ajuda técnica, esse agente comunitário, esse mediador comunitário, consegue, nessas reuniões, juntando as partes, chegar a um acordo, chegar a um consenso, e todos saem satisfeitos. Por quê? Porque não é um terceiro que está dizendo quem tem razão ou quem não tem razão. Não. As partes percebem as suas fragilidades, percebem qual é o problema, e percebem, através de uma mediação, que é possível chegar a um acordo, e acabar de uma vez por todas, com aquele conflito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto